Oi pessoal do canal OnSafari, a gente está aqui de novo direto do Pantanal, no Refúgio Ecológico Caimã. Eu estou aqui mais uma vez com a Lili e a gente queria contar para vocês uma coisa bem interessante que aconteceu no ano passado. A Nusa, que é uma das onças mais habituadas aqui do projeto e uma das que a gente mais acompanha. A Lili e o Léo acompanharam ela aprendendo a caçar. Como é que foi isso aí, Lili? É um grande privilégio a gente acompanhar um filhote desde pequenininho e ver essa transição de mãe ensinando o filhote a caçar. Então, para a gente é uma delícia registrar esses tipos de comportamento. Então a gente vê que no início a mãe tem toda uma preocupação de ficar junto dela e a própria mãe ajuda nessa brincadeira emprestando o próprio corpo. Então a filha utiliza movimentos de caça e perseguição utilizando a mãe como ferramenta, sabe? Como se a mãe fosse uma presa. E é legal que a gente consegue acompanhar isso de pertinho, né? A Teorema é a mãe da Nusa. É uma das primeiras onças que a gente habituou aqui no projeto OnSafari. Então a filha já nasceu super tranquila e hoje em dia a gente vê ela praticamente quase que todo dia bem pertinho do carro. E teve uma vez que o Lili e o Léo conseguiram acompanhar, a gente vai mostrar imagens para vocês aí, do primeiro boi que a Nusa matou. É importante falar que as onças pintadas comem sim o boi, mas em uma proporção muito menor do que a maioria das pessoas acreditam. Só que é o bicho mais fácil a gente vê-las caçarem porque os bois moram em campos abertos, né? Eles ficam nos pastos. É o bicho mais fácil a gente acompanhar uma predação de onças. Exatamente. A gente vinha acompanhando esse comportamento da Nusa, né? Esse interesse que ela tinha, essa curiosidade que ela tinha de querer chegar em animais, empresas, né? E a gente teve uma grande sorte de poder acompanhar isso, né? Então a gente estava presente e nós vimos uma movimentação do grupo de gado. E a gente viu que a mãe dela ajudou, a mãe dela derrubou um garrote, um garrote não, um bezerro pequenininho. E foi tudo que a mãe fez. Depois a mãe se recolheu e ficou só observando. Então a gente olhava para um lado e via a teorema tranquila, observando a filha tentar realizar seu primeiro abate, né? E o fato da Nusa estar tão habituada em relação ao nosso carro foi o que ajudou a gente a estar presente e estar observando. Então ela tentou realizar esse abate. Foi bem difícil porque o bezerro é grande em comparação ao tamanho dela, né? Como vocês podem estar vendo na imagem. E ela optou por uma outra maneira de abate, né? Ao invés dela quebrar a coluna vertebral, como a maioria das ondas adultas fazem, a gente percebeu que ela não tinha força para fazer isso. Ela tentava, mas ela não tinha força suficiente. Então ela optou por um outro modo de abate, que foi sufocamento. E ela conseguiu abater por sufocamento e realizar a ingestão, né? Ela se alimentou desse gado lá na nossa frente. E a gente viu que a teorema, a mãe dela só observou o tempo todo, né? Testando mesmo a filha. Então é isso aí, pessoal. Legal. Acho que foram cenas fortes aí, mas a natureza é assim que acontece. E a gente acompanha hoje em dia ela caçando vários animais silvestres, que na verdade é muito mais interessante, mas muito mais difícil de filmar. Mas a gente queria mostrar para você essa primeira caçada dela. É isso mesmo. Então é isso aí, pessoal. Obrigado. A gente se vê no próximo programa. Obrigado, Lili. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.